Fala galera, eu sou o Laranja e esse é o CupDoodles com mais um vídeo aqui no canal hoje atendendo a pedida do Arleyzinho, que me pediu o Natsu do Fairy Tail então bora lá né, se você também tem algum pedido é só deixar aqui nos comentários aqui embaixo que eu sempre atendo todo mundo, um pouquinho atrasado, mas nunca deixe de atender, beleza? se você também não for inscrito no canal, aproveita para se inscrever que ajuda muito aqui o nosso trabalho e você vai estar sempre por dentro também dos novos vídeos aí com tutoriais, dicas para fazer mangá e também as notícias do mundo dos mangás, beleza? então bora lá, sem enrolação vou começar aqui com uma elipse e vou traçar no meio, tá? vou fazer a linha dos olhos essa primeira linha aqui é a linha da sobrancelha, tá? e essa segunda linha, vejam que essa linha, essa distância é bem maior do que o normal, tá? porque o Natsu tem um olho bem grande, beleza? e é basicamente isso, tá? os personagens de Fairytale, em sua maioria para a gente traçar aqui a mandíbula e o queixo você vai começar assim, ó levemente na diagonal, tá? meio que contornando aqui a própria elipse e quando passar aqui do meio, ó a gente só vai fazer uma leve curvinha e já vai vir aqui até o centro, tá? mesma coisa do outro lado mas repara aqui é uma linha constante, tá? não é aquela coisa reta, bem reta assim entre as linhas é uma curva bem sutil assim, beleza? agora vamos para as orelhas aqui, ó saindo da linha da sobrancelha, um pouquinho mais para cima e a gente vem até aqui embaixo mesma coisa do outro lado beleza? agora o detalhe a gente marca assim, ó dessa forma beleza? agora vamos para o olho a sobrancelha dele é bem fininha, tá? então é bem simples de fazer a gente vai dar uma marcadinha aqui no vinco interno aqui vamos jogar lá para cima beleza? o olho a gente vai ocupar toda essa área aqui que a gente determinou antes então só vamos marcar aqui a parte externa lembrando que é sempre mais mais grossa em cima e aqui nas as pontas, tá? desse jeito e aí a parte de baixo a gente só vai fazer assim, ó só vamos marcar e deixar aqui do lado vazado mesmo, beleza? agora a pupila vai ser sempre um uma ovalzinha assim, ó cortada e uma parte preta e a outra parte ali branca beleza? vou fazer o outro lado aqui bem rapidinho e aí e aí Beleza? Bem de boa O nariz, a gente só vai dar uma marcadinha aqui, ó Lá em cima E aqui, ó Mais ou menos nessa altura aqui Quando a bochecha começa a fazer a curva pro queixo A gente vai marcar o nariz dele aqui, ó Só um tracinho Mais grosso Se você for colorir Você pode fazer esse lado também, assim, ó Um pouquinho mais de leve, tá? Se for só o preto e branco Não precisa desse ponto extra aqui não, beleza? Vamos pra boca A boca do Natsu é a parte mais Expressiva dele, né? Ele sempre tá com a boca bem aberta Com a boca bem grande, assim Praticamente atravessando A bochecha De um lado e do outro Igual a do Luffy, né? Do One Piece Então vamos fazer ele dando um sorriso aqui, ó Vou sair daqui Vou subindo de leve Até a outra ponta ali Beleza? Daqui Eu vou descer dessa forma Um pouquinho na diagonal Venho reto E subo aqui de novo Beleza? Uma coisa legal É deixar esse espaço Lateral aqui, ó Como a gente vai fazer a marca do dente Os riscos aqui, ó Você faz os riscos E aqui essa lateral Você deixa bem pretinho, assim Deixando esses pontos pretos aqui Pra deixar uma sombra ali dentro da boca Beleza? O Natsu Você não precisa fazer aquela marca do beijo Que geralmente a gente faz Nos outros personagens, beleza? Então vamos pro cabelo Que também é um ponto bem importante Eu vou começar aqui da linha do cabelo, ó Marcar aqui mais ou menos Que é aqui que vai começar o cabelo dele, beleza? Daqui Vamos puxar pra dentro Tá? Chegou aqui na altura da orelha Da Da orelha mais ou menos Vamos puxar pra Lá pra cima E pra dentro aqui de novo Primeira mecha aqui Beleza? Daqui A gente vai puxar Três fios, ó Um pequenininho Um grande E outro aqui O cabelo dele tá aqui, tá? Agora a gente daqui Vai puxar uma mais curtinha Desse jeito E aqui Uma maior Até a orelha ali Igual do outro lado Que a gente fez Beleza? Agora saindo daqui Da Da ponta da orelha A gente vai puxar um E vai subindo assim Beleza? Mesma coisa aqui do outro lado Vamos puxar um E vamos subindo Pouco a pouco aqui Beleza? Agora vamos fazer um pequenininho aqui Um maior A gente pode ir intercalando, tá? A gente vai fazer esse movimento aqui Até chegar à parte de cima E aqui, ó Do lado direito Ou do lado que você quiser, né? Que estiver fazendo a ação Você pode fazer levemente Uma curva assim, ó Pra mostrar que o cabelo tá Em movimento pra aquele lado Beleza? Desse jeito Aqui em cima Você pode fazer uns tracinhos Assim, ó Pra mostrar Também Que o cabelo tá Tem a marca das meshes Aqui Desse jeito Beleza? Então basicamente Tá pronto O rosto dele é um rosto bem limpo, né? Em questão de traço Assim É bem fácil de ser feito É Vou fazer a parte De baixo aqui Pra ficar mais legal pra vocês Mas basicamente Tá pronto Tchau 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 Então é isso aí galera Mais uma vez Atendendo um pedido aí Se você também tiver o pedido Não esquece de botar aqui embaixo Também não se esquece De se inscrever no canal Que mais uma vez É muito importante pra gente Beleza? Agradeço demais A atenção de vocês Aqui até agora É O apoio que vocês Sempre tem dado aqui também Com os comentários Os likes Que realmente Ajuda bastante Beleza? Então é só Vou ficando por aqui Um abraço E fui! Aqui do lado direito Tem um botãozinho laranja Por favor Aperte Ou então Aqui embaixo O botãozinho vermelho Muito obrigado O botãozinho vermelho